Nem sempre corre como tu queres a vida Pessoas nem sempre são aquilo que esperas Sei que é difícil mas cabeça erguida Que eu fico cá para ver contigo manda contar primaveras Manda aparecer em azares vê se não te esperas Estou na mesma correria a tentar afastar guerras A tentar fugir às quedas porque eu sei que tenho condilar Memo que já não tenha pernas para andar Motivos para rir, forças para lutar ou cabeça para refletir Sem suportes no caminho eu vou sozinho Vivi tão à parte que afastei quem dava comigo deu barraca Mas a alma não é fraca e é tudo mentes alpaca Não consigo esconder nada Ao menos tenho inspiração para anos Diferente a danos no meu pensamento sem desvizos do antes Como em tantos dias eu nem conto planos Que não me deixam fazer planos Eu queria dar passos grandes Para ganhar coragem canto sobre os caminhos que eu ando E vou escrever até focar com a mão instante Dá-me coragem Preciso de coragem para viver Dá-me coragem Ganha coragem Sei que sozinho não chego lá Ainda tenho muito a aprender Dá-me a tua mão Tudo tem de ter um fim Portanto tu tem fé Quantos foram os dias perdidos por tascas e cafés Ou sentado a ver encher marés Vazias, depois pedes a maresias Ponham a moral em pé Tu levanta-te mas é Quebra as regras, esquece as normas Chega a emoção Procura a inspiração em cenas novas Esquece tendências e modas Usa a inteligência Pensa que as divergências Vêm para te pôr à prova Tu não te vás abaixo O que está para trás Tu esquece tudo Se complica e cais Mas só te fortalece Cresce, entende Aprende que para a próxima Tens de estar bastante Mais atento a quem se aproxima Ok, eu sei que a relação era ótima Ninguém quer saber da tua vida Mas todos têm vida própria Aguenta, segue em frente Não basta teres capacidade É necessário queres vencer E tens força de vontade Ganha coragem Ganha coragem Ganha coragem Ganha coragem Preciso de coragem pra viver Sei que sozinho não chego lá Ainda tenho muito a aprender Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Preciso de coragem pra viver Preciso de coragem Sei que sozinho não chego lá Ainda tenho muito a aprender Dá-me a tua mão Dá-me a tua mão Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Dê-dê-dê-dê-dê-dê Nãoافa plante Tem-tê a-tê-dê-dê-dê-dê-dê Trate-tê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê Obrigado.